Oi pessoal, aqui é a Mariana, sou voluntária do Explica Enem. Estou resolvendo com vocês nesse vídeo, na prova do Enem de 2020, a prova azul, a questão 93 dessa prova, questão de física. Bem, no anunciado ele diz que uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de sua carga nominal de 60 Ah. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um perímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o perímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Então, antes de ir para as opções, aqui a gente vai ter um circuito onde o carro, no caso, ele vai estar com todos os dispositivos desligados, mas mesmo assim ainda vai acontecer o que ele chama de corrente de fuga, tá? E a gente quer medir essa corrente de fuga, tá bom? Colocando um perímetro nesse circuito. Então, antes de ir para as opções, eu vou primeiro calcular, né? Porque ele quer a leitura. A leitura vai ser a corrente. Então, vamos calcular qual vai ser essa corrente. Ele fala que se passa um tempo de 5 dias e que a bateria começa com a carga nominal, né? Que é a carga inicial de 60 ampere hora. Como aqui, né, na carga a gente tem a unidade em hora, né? Eu vou passar o tempo para a hora também. Então, para passar para a hora, um dia tem 24 horas, né? Então, 5 dias, 5 vezes 24 horas. Ok, então, para calcular essa corrente, a gente sabe que a carga, né? Ela vai ser I vezes T. Então, a corrente, né, que a gente quer achar vai ser esse I. E o tempo, como aqui está em 60 ampere hora, o tempo está em hora, a gente tem que colocar o tempo em hora aqui também, né? 5 vezes 24. Então, a corrente I vai ser 60 dividido por 5 vezes 24. 60 dividido por 5, 12. 12 dividido por 24, meio ampere. Ok, então a gente sabe que a medida do amperímetro vai ser de meio ampere. Vamos para as opções. Nas opções, bem, esse aqui está 2,5, esse aqui está 12 e esse aqui está 12. Então, a gente já consegue reduzir para a letra A e B. Agora, como é que a gente liga o amperímetro no circuito para medir a corrente? A bateria é algo do tipo, né? Assim, essa é a bateria. E a gente tem o circuito aqui com o resistor, capacitor, os componentes eletrônicos que vão existir no circuito. Para a gente medir a corrente que está passando por esse circuito, o amperímetro tem que ser ligado dessa forma. Ele tem que estar ligado aqui no meio do circuito. Para conseguir medir a corrente. Ele tem que ser ligado aqui, junto com... Vou apagar no meio, assim. A gente abre o circuito e aí liga o amperímetro assim, tá bom? Então, como é que está aqui? Esse aqui é o circuito. E esse aqui é a bateria. Que nem está no desenho. Bem, a única opção entre a A e a B, que liga dessa forma no meio do circuito, é a letra B. Que está ligado um terminal do amperímetro. Está ligado em um terminal da bateria. E o outro está ligado no circuito, tá? Bem, nas outras opções, né? Então, a opção certa é a letra B. Nas outras opções, né? Por exemplo, na A, a gente tem ligado o amperímetro ligado nos terminais da bateria. Como se fosse um voltímetro, né? Na verdade, se a gente ligasse dessa forma, né? A gente estaria medindo a voltagem, né? Seria o voltímetro. Então, aqui é o amperímetro, tá? Então, bem, na letra A ele está ligado dessa forma, como se fosse um voltímetro. Na letra C também. Na letra D ele está até ligado certo, né? Aqui, só que a medida está errada do amperímetro. E na letra L também ele está ligado errado. Ele está ligado como se fosse um voltímetro, tá? Então, a resposta certa é a letra B.